Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal, ReinoBrands falando, hoje tá dizendo pra vocês mais um hack, agora o hack do Hiruzen galera, o terceiro Hokage do Blacksagaru galera, mais uma vez reagindo ao hack dele né, ele lançou, agora ele lançou logo finalmente né, tava esperando ansiosamente E galera, tem uma novidade aqui pra vocês tá, agora tem um link aí na descrição pra vocês doarem aí pro canal, pode ser qualquer quantia, 1 real, 5 reais, 10 reais, é tudo pra ajudar o canal tá galera, quem puder aí vai tá na descrição, é só acessar o link e botar o valor, beleza? E vamos lá pro react, começou Blacksagaru voltando com tudo hein Gostei da batida Batida emocionante né mano Meio que, meio de, de tristeza Tinha uma lenda que nasce a cada geração Tinha uma lenda que tá, 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 que tá Oh meu Deus! Os alunos sempre cometiam falhas Tiraiar, já não tinha mais motivação Se nem a ele, o meu jútiço de invocação Eles cresceram e se tornaram os três sanos lendários Minjas temidos, respeitados pelos adversários Eu fui atrás de um sucessor para o cargo de Hokage Minja mais rápido da folha, Minatuna, Mikaze Mesmo apesar de Eurotimaru ser o meu preferido Tinha algo nele que não podia ser requerido No dia do parto, da mulher do parto, Konoha foi extremamente atacada Vestimei madura, parti por ataque, pra cima da raposa de nobre calda Muito foda, mano! O melhor jato do Black Sábio Nossa vontade do fogo, não cairá se apagar Como o Suntime, Hokage, vou proteger esse lar Fonte de sabedoria, os outros de novo e combate Novo do Bremen, já poderoso, tem que ser o Hokage O melhor jato do Maru Pode ser meu aluno, mas dessa vez não nem resta piedade O janetário Pelo bem dessa vila, terei que romper esse laço de amizade Quando Rael e minha família carregam um grande legado Pra proteger essa vila, a morte não é obstáculo Ter meu aluno assim, no fundo ainda me dói Não posso morrer, como Hokage, vai sempre ser visto como um herói Vida de todos na vila, se encontra o significado O significado que resolve as coisas de forma Passe o futuro da nossa aldeia, está na nova geração Como o suor fosse sangue em todo meu coração Nossa vontade do fogo, não cairá se apagar Como o Suntime, Hokage, vou proteger esse lar Fonte de sabedoria, os outros de novo e combate Novo do Bremen, o ninja poderoso, pertencendo Hokage Muito foda, muito foda Acho que acabou, né Cara, sensacional o rap, cara Acho que acabou Mano, incrível Um dos melhores raps do Black Saga, mano Caralho, não esperava que fosse tão bom assim não, né Porque é terceiro Hokage, quase ninguém Quase não tem rap, né, do terceiro Hokage, do Hiruzen Aí eu falei, pô, deve ser um rap normal, né Mas não, mano, impressionou, cara Muito bom Desde a batida, a letra e a música Perfeito, cara Black Saga, continua assim, hein Mano, excelente Comenta o que vocês acharam, galera Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho E mais uma vez, explicando pra quem é novo no canal Eu fico sem camisa aqui no vídeo Porque é que eu moro no Rio de Janeiro e é calor pra caralho Mas enfim, galera, muito bom O link vai estar na descrição Se inscreva, deixa o like lá no vídeo, beleza, galera Eu vou ficando por aqui É isso aí, até o próximo vídeo Valeu Tchau